Oi pessoal, eu sou o Ronald e hoje a gente vai falar do modo Lídio, um modo muito interessante com alguns exemplos legais e algumas dicas de improvisação. Vamos lá! O grande barato do modo Lídio é a alteração da quarta aumentada. Em comparação com a escala maior, ele fica assim. O Dó maior está aqui. O modo Lídio, com a quarta aumentada, você fica dessa forma. Olha que interessante a diferença de sonoridade. Agora o Lídio. Um exemplo interessante é a música dos Simpsons. Se eu for passar essa melodia dos Simpsons para Dó maior, sem a intenção Lídio, sem a quarta aumentada, vai perder todo o encanto. Viu como faz diferença? Usando o exemplo de Dó, se a gente for passar para o modo Lídio, vai ficar da seguinte forma. Dó, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá e Si. Um exemplo de riff muito legal, usando o modo Lídio, é uma música do Joe Cetriani, do disco Surfing with the Ellen. E a música Crushing Day, ele está em Dó maior, aliás, Dó Lídio. E ele faz da seguinte forma. Olha o fácil tempo aqui. Agora a gente vai usar um exemplo bem musical, bem prático. Usando corda solta, a gente vai passar para Mi. E a gente vai usar a corda solta e vai improvisar em cima, usando as notas do modo Lídio, lógico. Vamos lá. Vamos lá. Amém. É isso aí pessoal, essa foi a aula sobre o modo Lídio, quem tiver afim de digitações para essa escala ou para outros modos também tem vídeos a respeito desse assunto no site e-mail musical.com, qualquer dúvida entra em contato com a gente que a gente responde com o meu prazer, valeu galera, um abraço e até mais.